Então quer dizer que vocês descobriram um bug no meu jogo e não me contaram galera? Aparentemente existe um bug onde você consegue passar todas as waves de uma vez só E nesse vídeo aqui a gente vai testar esse bug Então quem quiser jogar o jogo aí, o link vai estar fixado aí nos comentários O jogo se chama Toilet vs Tower Defense Então já deixa o like aí e se inscreve porque o vídeo de hoje tá insano Beleza galera, então a gente vai testar esse bug aí que vocês descobriram E vamos ver se a gente realmente consegue pular várias waves aqui no modo easy A gente podia tentar no modo médium, tá? Só que eu acho que o modo médium vai ser muito difícil Então vamos tentar no modo easy pra ver se esse bug realmente funciona, tá? E a gente vai testar e ver se a gente consegue esquipar todas as waves de uma vez só, beleza? Ó, vamos pegar aqui e vamos colocar já os nossos... Eu vou colocar os nossos miners aqui pra gente conseguir ganhar um dinheiro logo no começo E aí, quando a primeira wave começar aqui, ó Quando começar a sair o primeiro bicho aqui, ó, da wave, ó Vai começar a sair agora, o que a gente vai fazer? A gente já vai ativar o auto skip aqui, ó Ficar ativando e desativando, ó Já estamos na wave 2, já vamos colocar dois miners ali, beleza? Já vamos dar upgrade aqui no próximo Já vamos dar upgrade aqui no próximo Já vamos dar... Vamos dar mais uns skip aqui, ó Olha o tanto de skip que a gente vai dando, mano Olha isso daqui, galera Olha como tá fácil farmar aqui Ó, e eu vou dando mais skip aqui, ó Ó, 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 ó Já estamos com 700 aqui Agora é o seguinte Eu vou colocar um bicho aqui, ó Só pra gente não acabar perdendo, beleza? E vou ativando os meus autos skips Olha isso daqui, galera Como que tá fácil de farmar aqui no Toiletverse Tower Defense Mano, vocês descobriram esse bug? Ó, 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 ó Eu vou dando auto skip aqui Olha como que vai rápido isso aqui, galera E aí, ó, eu já subo aqui, ó Esse daqui, no máximo Já vou colocar mais um aqui, ó, né, mano? Pra não deixar passar, né, os bichos, mano? Vamos colocar aqui, ó Vamos dar mais um skip wave aqui, ó Vamos colocar várias skip waves Olha isso aqui Olha como eu tô passando rápido, mano A gente vai simplesmente, mano Ruxar o modo easy, mano Olha isso daqui Olha esse bug que vocês... Mano, já estamos na última wave, galera Praticamente já estamos na última wave, mano Olha isso daqui, mano E a gente passou muito Mas muito rápido, mano Agora eu vou fazer o seguinte, né, mano? Como a gente tá aqui Eu vou colocar um desses daqui, mano Um dos parasitados Que senão a gente pode acabar perdendo Quando o boss spawnar ali, tá? Vamos dando skip aqui, ó Já acabou, né, mano? Já estamos na última wave Agora eu posso retornar aqui Todos os meus miners aqui, né? Pra gente não acabar perdendo aqui E agora a gente só espera aqui Pra ver se a gente vai conseguir Derrotar o boss no modo easy, mano Mas olha isso Praticamente em dois minutos A gente terminou aqui o modo easy, tá? Dá pra tentar fazer isso no modo médio Eu vou tentar depois fazer no modo médio Pra ver se a gente consegue Mas acho que no modo médio Vai acabar sendo um pouco mais difícil, beleza? Vamos dar mais um upgrade aqui Porque a gente vai precisar de bastante dano Pra matar o boss, beleza? E aqui a gente, ó Pode até colocar um... Eu vou colocar até um Plungerman aqui, ó No comecinho Só pra ele dar bastante dano no boss, mano Enquanto o nosso Toxic School aqui Ele cuida, né, mano? Dos danos em área Os nossos dois aqui Parasited vai cuidar do boss, mano Olha isso, galera Olha isso aqui Como que tá roubado Isso aqui Eu vou aproveitar aqui, ó Esse daqui A gente colocou só pra dar Aquele respaldo aqui no final, né? Pra gente acabar não perdendo, tá? Então eu já vou vender ele aqui E vou colocar mais um aqui No comecinho, ó Pra dar os hits em área Bem no começo, ó Pra, tipo, não juntar com o boss E a gente acabar perdendo, beleza? Então esse daqui vai dar todo o dano aqui, ó Em área E vai deixar só os nossos parasitados aqui, ó Pra derrotar o boss, beleza? O boss já deve tá saindo aqui, mano Já deve tá acabando essas waves aqui, mano Ele já vai sair Eu acho que a gente vai terminar aí Provavelmente em uns 4 ou 5 minutos O modo easy, tá? Então pra farmar esse bug foi muito bom, mano A galera que conseguiu usar esse bug aí no começo, mano Com certeza farmou muito cache aqui no jogo dessa forma Algumas pessoas tinham me avisado desse bug Eu não tava conseguindo entender como que é que funcionava E aí uma pessoa chegou e me explicou E agora eu tô entendendo, né? Como que funciona esse bug aqui E agora eu tô mostrando pra vocês aqui Como que esse bug estava funcionando, mano Olha isso aqui, mano E a gente consegue dar skip aqui, ó Não, a gente não consegue dar skip Porque a gente tá na última wave, né, mano? A gente bugou as waves aqui, tudo, mano Então a gente acabou pulando pra wave 20, mano E aqui tá saindo todas as waves de uma vez só, mano Olha isso aqui Tá saindo os glitch aqui, ó Tá saindo o Plunger Man Tá saindo outro Plunger Man Provavelmente o boss vai sair agora Porque parou de sair, né? Já tamo na última wave Provavelmente isso aqui deve ser a última wave É a wave 20 E o boss vai sair em qualquer momento, mano Será que a gente vai conseguir derrotar o boss Usando este hack aí que a gente usou, mano? Talvez a gente consiga, hein, mano? Eu acho que a gente vai conseguir, ó Saiu mais um glitch Vai sair mais um glitch Eu acho que sai três glitches E aí vem o boss, mano Agora é o boss Quer ver? Não Quatro glitches? Talvez seja cinco glitches E o boss sai logo em seguida, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí vem o boss 90k Vamos ver se a gente vai conseguir passar Com certeza vamos, né, mano? Tá com 90k só de vida, mano Olha isso aqui Quando ele entrar aqui na área Dos nossos parasitados A gente vai, mano Simplesmente desfilibrar ele Na porrada Olha lá Zeramos Então a gente ganhou Em cinco minutos, mano Em cinco minutos Nós farmamos aqui Quatrocentas moedas, mano Olha isso que bizarro, galera Vamos voltar pro lobby, então E eu vou tentar fazer no modo médio também Pra ver se a gente consegue aí Zerar o modo médio, tá? Vamos ali O modo médio é pro outro lado ali Vamos ver se a gente consegue Zerar o modo médio, né, mano? Ó, dá pra gente talvez Tentar na city também A city é um bom lugar pra farmar Inclusive Se você quiser parasitar, né? Vamos tentar no modo médio Pra gente tentar parasitar o boss, tá? Vamos tentar ver se a gente consegue Fazer um speedrun De parasitar a boss Aqui no Toilet vs Tower Defense, mano Eu vou com as mesmas tropas Porque essas tropas aqui Eu acho que elas vão Segurar bem aí Os nossos Os nossos patches, beleza? Vamos ver se a gente consegue Passar então agora O modo médio E a gente também vai Tentar parasitar o boss Aqui do modo médio Da cidade Que é o primeiro mapa, beleza? Então vamos lá Já vamos pegar aqui, ó Selecionar o modo médio Já vamos colocando Dos nossos miners ali, né? Pra gente não perder tempo Beleza? E a hora que começar o jogo Eu já vou começar A dar auto-skip E tentar chegar na última wave O mais rápido possível Beleza? 4, 3, 2, 1 Bora ativar esse bug Bora, 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 bora Mano, já vai skipando ali, ó Tudo de uma vez, mano Vai, 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 vai Auto-skip, auto-skip Auto-skip, auto-skip Auto-skip Vamos, 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 vamos Wave 1 começou Já tamo na wave 2 Já vamos colocar mais um miner toilet aqui Mais outro miner toilet Já vamos aqui, ó, mano Fazendo, mano O upgrade máximo Dos nossos miner toilet aqui, mano Olha isso, galera Já tamo na wave 4, hein, mano? Já estamos na wave 4 Já vamos pra wave 5 Bora Já vamos dar upgrade aqui, ó Wave 6 Olha como tá vindo rápido, meu Deus do céu Bora, 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 bora Farma aqui, mais um aqui Mais um aqui Vai, 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 vai Vai, mais skips Mais skips A gente precisa de mais skips Boa Agora eu já vou colocar um school aqui, né, mano Pra ele pelo menos segurar As primeiras waves aqui Senão a gente vai acabar perdendo, tá? A gente vai precisar de muito dano em área Nesse começo E depois a gente vai fazer aí Ficar um pouco melhor Os nossos, os nossos pets aqui, beleza? Então já deixei ali, ó Todos no máximo aqui, né Os nossos miner toilets Vou colocar mais uma school aqui, ó Pra gente conseguir segurar bem Essas waves que vão vir, mano Muitos, muitos, muitos pets aqui, beleza? Vou até colocar mais uma aqui, ó Pra não deixar passar nada, tá, galera? Eu não quero que passe absolutamente nada aqui E agora a gente pode começar a colocar aqui, né Os nossos, os nossos bichos que dão mais dano É... Que dão... Eles vão dar mais dano no boss, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó Na verdade eu vou colocar o Planger Man Porque o Planger Man, ele é um pouco mais forte, tá? Então eu já vou colocar um Planger Man aqui, ó Vou tentar colocar ele no máximo E a gente já tá na última wave, tá? Estão simplesmente vindo todas as waves de uma vez só, mano Olha isso que... Não, 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 calma, calma, calma Olha isso daqui Que maluquice, galera Olha isso daqui, mano Fala se isso daqui não é uma maluquice, mano Olha isso daqui, mano Olha isso daqui, mano Todas as waves vindo de uma vez só E os nossos Toxic School aqui Tão segurando muito bem, mano Eu vou dar um upgrade aqui nesses aqui Vou dar mais um upgrade nesses aqui Porque a gente tá precisando de bastante dano em área aqui Tá? O nosso Planger Man já está no máximo Eu vou colocar mais um Planger Man aqui Porque a gente vai precisar de dois Planger Man Pra derrotar o boss, tá? Então vamos selecionar aqui o nosso Planger Man Vamos colocar ele aqui no máximo Lembrando que a gente não vai ganhar mais dinheiro De skip aqui, tá? Mesmo que a gente dê skip aqui, ó A gente não vai conseguir ganhar mais dinheiro Então a gente já pode até pegar aqui, ó E vender os nossos Miner Toilet Porque a gente não vai ganhar mais skip de wave Vamos subir esse daqui pra mais no máximo aqui, né? A gente vai dar 10k, mano De dano por segundo é muito dano, tá? E agora eu tô pensando em subir esse daqui também no máximo, tá, galera? O nosso Toxic School Porque ele vai precisar segurar todos esses bichos que estão vindo aqui, ó Pra os nossos Planger Man focarem só no boss, tá? Isso que é a nossa ideia aqui, tá? Eu podia ter trazido também um Parasited Speaker Man, tá? Porque o Parasited Titan Speaker Man Ele ia ser muito bom pra fazer esse bug aqui E a gente ia conseguir dar muito, muito, muito dano em área, tá? O nosso boss já deve tá saindo aí, né? O nosso boss já saiu Aqui, ó O nosso boss tá aqui Está com 200k aqui, ó Andando Vocês estão vendo ele aqui no meio E a gente vai tentar capturar ele, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Porque vocês estão vendo que ele tá andando bem rápido Aqui a gente tem que dar muito dano nele, né? Vamos ver se os nossos dois Planger Man Vão dar conta de derrotar esse boss aqui, ó Ele já tá, mano, na metade da vida aqui, ó E o nosso Planger Man tá, mano Desfilibrando ele na porrada Eu acho que a gente fez em menos de 5 minutos Este modo aqui, ó E vamos lá Vamos tentar Parasitar ele aqui, beleza? Vamos lá, terminou Beleza, terminamos aqui Ganhamos, ó O modo médio Eu não tinha o modo médio Fizemos Speed Run do modo médio Fizemos em 4 minutos O modo médio Usando aqui, né, mano Dano em área E os nossos Parasitados Planger Man Foram muito rápidos Então a gente ganhou 600 moedas E agora, hora da verdade, galera Vamos tentar Parasitar este Planger Man aqui 3, 2, 1 E bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que a gente vai conseguir? Vai, 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 vai E... Não conseguimos Parasitar o Toilet Ah, meus amigos Que pena Mas, mano, vocês viram que o bug funcionou Aí a gente conseguiu fazer um Speed Run muito, muito, muito rápido Eu não sei se a gente consegue fazer no modo Hard, tá? Será que a gente consegue fazer no modo Hard solo? Eu acho que pra gente fazer no modo Hard Talvez eu precisaria de uma... De um... De uma área aí Talvez de um... De um dano em área muito forte Eu acho que se eu tivesse o Parasited Speaker Man, né? Que eu acabei doando aí no último vídeo É... Acabou que, mano, eu doei e fiquei sem, né? Então se eu tivesse um aqui Talvez eu conseguiria passar o modo Hard, tá? Eu posso fazer um vídeo depois mostrando pra vocês Se eu conseguir passar o modo Hard ou não, beleza? Mas então esse aí era o bug É claro que eu já vou fixar esse bug, né? Pra todo mundo não ficar utilizando aí desse bug, tá? Porque senão a galera vai, mano, chegar aqui, ó E já vai passar aqui o Kao Que tá com 163 vitórias, beleza? Provavelmente a galera deve estar usando esse bug aí, tá? Pra farmar e ganhar bastante win no jogo Então esse bug vai ser consertado, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Então se vocês assistiram até aqui E já deixaram o seu like Aqui do lado vai ser mais dois vídeos Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera Muito obrigado Um beijo e tchau Falou!